Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia no canal, perfume nosso de cada dia e temos sim Cláudia hoje, ai que gostoso! Um dia frio, chuvoso e do jeito que eu gosto, do jeitinho que eu gosto. Quem veio me ajudar hoje foi o marido, que tá vendo que vídeo ele vai fazer e eu estou aqui pedindo pra vocês, a primeira agradecendo quem está chegando, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fique à vontade, venha comentar, venha fazer parte dessa turma aqui que é muito boa e chega e fica à vontade, viu? Comente mesmo, interaja, é muito gostoso. E já vou mostrar pra vocês o perfume que eu estou usando neste vídeo, eu já usei pra teste e vou usar mais um pouquinho, que é o Imari Eclipse da Avon, aqui ó, Imari Eclipse, eita, ah, dá pra ver, né? Imari Eclipse Avon, que veio, né, que eu pedi lá nos decantes da Perfumel, né? A gente ficou tão bom, gente! É, agora a gente pode pedir decante com confiança. Ah, o borrifador é uma bruma, ó, vou passar aqui, vamos ver se, né, se vai dar pra vocês verem, tá? Vou passar aqui, ó, vocês viram, ó, uma bruma. Ai, que gostoso, eu tava curiosa nesse Imari aqui. Vai sentir, Marilu? Gostoso, né? Gostoso. Então, e aí, se vocês quiserem, eu falo dele. Ah, eu vou falar, gente! Então, se quiser, olha, tem lugar pra comprar decante de qualidade com muita gente, entra na página lá pra vocês verem, tem muita coisa lá, e tem o cupom de desconto 10%, viu? Perfume Nosso 10, tudo junto. Perfume Nosso, maiúsculo, 10, tudo junto, não tem espaço não, tá? E aí vocês vejam, tem muita coisa lá, oferece muitas... Nossa! E que qualidade esse borrifador! Nossa, gente, olha, é incrível, é incrível, viu? Borrifador excelente, todos eles, viu? Todos eles. Então, dê uma olhadinha lá. Tem Avon, tem a... Ai, gente, tem tudo. Dá uma olhadinha lá, tá? O link tá aí no primeiro comentário fixado, é o último lá embaixo, fica facinho de encontrar. Até só clicar ali, viu? A gente viu lá muita coisa. Muita coisa, viu? Muita coisa. Dá pra se perder lá. E 10% de desconto é muito bom, é desconto, né? Então, dê uma olhadinha lá, viu? E aí, então, marido tá achando, não achou ainda, então eu vou falar pra vocês, se inscrevam publicamente. Hoje é segunda-feira. Vamos ver se amanhã eu já coloco o vídeo do sorteio da Adel, tá bom? Para os membros. É isso. E logo, logo já vai ser o sorteio pra todo mundo também, tá? Com as regrinhas e tudo. Até para os membros tem regrinha, hein, gente? Ai, 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 ui, ui, ui. Tá certo? Então, é... Fiquem de olho. Não sei se hoje ainda, não sei. Vamos ver. Se não der tempo hoje, amanhã eu já coloco, tá? O vídeo do sorteio. Fiquem de olho no canal. Às vezes não vai notificação. Eu não sei, o YouTube escolhe algum vídeo pra ir e não ir. Fiquem de olho sempre, tá? E se inscrevam publicamente, viu? Quem não é membro, se inscreva publicamente. Quem é do Apoia, se inscreva publicamente. Porque só membro que a gente já tem ali do YouTube já sabe como é que é. Pix, essas coisas, tu tem que ser inscrito publicamente, tá? Não se esqueçam de dar o like. É de graça por enquanto. Porque hoje em dia, né, gente? Por enquanto é de graça. E já achou, Mariana? Achei sim. Eu vou fazer o Top Perfumes Queridos de Clauque com roubadinha sim. Vem ver. Ah, teve roubadinha em cima de roubadinha. Porque senão, não tinha condições, né, gente? É incrível, né? Coisa linda. Vamos ver, então, quem veio visitar a gente. Vamos ver quem chegou aqui primeiro, hein? Quem ganhou o ouro. Ah, chegamos com grande estilo. Nossa Andrezinha Dantas. A Andrezinha Dantas ganhou o ouro. Ai, que belezinha. Falou em Clauque. Clauquete presente. Olha aqui, olha aqui. Hoje, minha marca favorita. Olha. E ela muda um lindo coração. Ah, minha querida, um abraço. E ela continua aqui, ela mesmo faz uma interação com ela. Eu, Claudine e Lady Di, além da Abby, achamos o Odissoar, Everin, do Clauque, perfeito. E o Abby Delune? Pós-doc em perfeição. Olha, gente, olha que coisa linda. Ela conheceu o Abby Delune e eu ainda não conheci. É, nossa, gente, que coisa linda. O Everin é maravilhoso. Maravilhoso, realmente, viu? Lindo, né, minha querida? Um abração. É, no vídeo... Ah lá, falando em Clauque, meus perfumes da vida. Esse é da vida mesmo, não é só Clauque, não. É da vida mesmo, viu, gente? Que é o Infine e o Kissy, né? Que tinha que estar aí, eles foram ali naqueles tops lá, porque esses não tem jeito. Esses estão, realmente, lá nos tops meus. E esses aqui, quem veio foi Patrícia Bigail, olha! Tem que ler mais aqui, já vou clicar. Olá, Claudinha. Estou ansiosa pela chegada do meu Kissy, você pediu! Ai, que lindo! Ai, minha querida, eu espero que você ame seu Kissy e seja muito feliz com ele. Eu amo o meu... Só que eu vou meio naquele pequenininho, né? Então eu fico assim, ai, dou aquela cheiradinha, assim. Ele é maravilhoso, amo ele. É, minha primeira fragrância Clauque, colocou olhinho de coração. Claudinha Flick, setembro de 2022. Beijos, família perfumada, mandou um beijinho de coração. Ai, minha querida, ele vai te mandar amostrinhas. Você vai ver, vai ficar apaixonada, viu? Que lindo! Depois vem contar pra gente, tá bom? Conta sim, tá? Ai, um abraço. Ai, que lindo! Aqui eu vou com a Rosilene M, que veio na prata. Oi, já dei like. E chegando pra ver a roubadinha nossa de cada dia. E rola de rio. Ah, um abraço, minha querida. Roubadinha mesmo. Teve sim, viu? Não tem jeito. No vídeo, nossa, antigo. Bem lá do começo do canal. Beauty de Calvin Klein. Resenha completa a pedidos. Vamos ver quem veio. A Márcia Santos. E esse perfume é gostoso. Nossa, muito bom. Beauty mesmo. Beauty mesmo. Obrigada pelo vídeo. Quem agradece sou eu, minha querida. Quem agradece sou eu, você ter vindo, assistido e ainda comentado. Quem agradece sou eu, viu? Você consegue expressar bem as notas e características da fragrância. Ah, muito obrigada. Te admiro muito pela sua delicadeza e sutileza. Ah, minha querida, muito obrigada. Muito obrigada. Venha mais vezes, viu? Conversar. Venha comentar mais aqui. Se inscreva publicamente. Pra fazer parte, ter chance aí de ganhar um perfume. Olha que coisa, né? Que perigo. É uma coisa bem... É, olha. É desagradável. Nossa, né? Extremamente desagradável. Um abraço, viu? Aqui eu vou com smell like Paris ou like Paris. Ah, sim. Leio o clauque e já venho correndo. Ui. E mando um rostinho amoroso. Abraço, abraço. No vídeo Narciso Rodrigues for her. Meus contratipos, né? Falei de cada particularidade ali, de cada um. Simone Pereira Ferreira. Me passa o link pra eu comprar. Ah, minha querida. Aí tem que ver de qual você gostou. Os links todos tem no primeiro comentário fixado de cada vídeo, viu? Então, ali tem. Se você gostou ali, eu coloquei do Valentino Viegas, coloquei da Urrana e coloquei da Primacial. Dá uma olhadinha que ali embaixo tem dois, três e você vê ali qual você gostou mais. E cada um tem seu cupom de desconto, viu? Então, dá uma olhadinha ali no primeiro comentário fixado. Todos os vídeos tem. E ali tem os links e os cupons, tá bom? Depois você diz qual que você escolheu, tá? Não esquece dos cupons pra você ter desconto, viu? Isso é muito importante, tá, gente? Nos dias de hoje, eu torço pra vocês não esquecerem dos cupons. Porque pra mim não dá diferença. Pra vocês dá. Dá muita diferença, né? Um abraço. Depois vem contar. Aqui eu vou com a Caroline Vale. Olá, Claudinha e Família Perfumada. Ainda não conheço nada do Claudio, mas a lista só vai crescendo. E ela manda carinhos, estrela, ramalete de flores, coração, baleinha e agradecimento. Ah, um abraço, minha querida. Olha, é caminho sem volta. Eu falo, gente, é caminho sem volta, viu? Não tem jeito. Um abraço. No vídeo, top 10 perfumes tão atalcados que chegam a sufocar. Exagero, né? Vamos ver quem veio. Michel Fantuzzi. Ou Fantutti, né? Oi, tem contratipo do Dália Noir? Ah, meu querido, como eu queria que tivesse. Nossa, como eu queria. Não tem, não tem. Ele é bom demais, e não é? Ah, ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas como já foi descontinuado, ele colocou lágriminho. Estou junto com você nessas lágrimas. Não sei se tem algum similar a ele. Se tiver, me fala. Obrigada. Ah, é Michel. É Michele. Então, olha, não tem, que eu conheça, não tem realmente. É um perfume único, gostoso, pra quem gosta de atalcado. Ele é maravilhoso. Mas não tem realmente, viu? Não tem. E olha que pena que foi descontinuado. Ai, não tem nem do Eau de Parfum, nem do Eau de Toilette. Não tem contratipo. Uma pena. Merecia muito. Vamos torcer, né? Vamos torcer aí. Me lembrou um melancólico sacerdote, né? Choremos. Choremos. Um abração. E agora, vamos sorrir, que é a nossa linda vizinha, Lilian Brandila Calazan. Ah, lindíssima. Todos eles são maravilhosos e um monte de aplausos e carinhos. Um abração, né, querida? Um abração. No vídeo F222, because it's you Germany. Ah, o que a primarcial faz, né, gente? Floral docinho que fixa. Eu coloquei frutado gostoso, que fixa muito. E é muito gostoso mesmo. Lúcia Helena Reis. O floral da Ohana Cameala, eu achei que tem cheiro de leite de rosa. Eu acho que eu não conheço o da Ohana, because it's you. Não conheci ainda. Colocou uma carinha triste. Gostei. Não odeio esse cheiro. Não vi que tinha rosas na nota. Ainda bem que não comprei e ganhei uma amostra. Ah, você não gosta de rosa. Ah, então você tem que olhar. Ainda bem que foi uma... Né, porque tem gente que não gosta de rosas. Aí eu falo, né, gente? Isso daqui a rosa é pronunciada, isso daqui a rosa não é. Por isso que é bom sempre assistir os vídeos que eu falo. Porque eu sei que tem gente que não gosta de rosas, tem gente que não gosta de coco. Então eu vou falando aquelas notas que as pessoas não gostam muito. Eu sempre dou uma alerta ali pra ficar ligado ali, né? Então assiste bastante os vídeos que eu faço que você vai estar sempre bem informada, viu? Não corre esse risco não, tá? Um abração. Aqui eu vou com a Izzy. Boa noite, Cláudia. Gratidão pelo vídeo. Como sempre, sendo muito carinhosa. E ela manda a rosas e as pombinhas com raminho. Abraços com muito carinho. Ai, ai, ai. Estou tendo ataque numbrigóides gigantescos. Socorro. É, você pediu, não pediu? Você pediu, agora aí. Agora aguenta. Sim. E era pra ter muito mais, viu? Eu fui ticando, mas gente, olha... Hum... Complicado deixar outros pra trás, viu? Muito complicado. Um abraço. No vídeo, Dune da Dior, resenha, comparando com o Crazy Feelings do Boticário. Ana Capri. Depois dessa, vou usar o Dune. Saudades do Crazy Feelings antigo. Saudades, realmente, do Crazy Feelings antigo. O novo não é tão parecido. É gostoso, mas não é igual aquele lá, né? É... Conhecer o Dune através do Crazy Feelings antigo. O antigo, viu, gente? Um abraço, minha querida. Seja muito feliz com o seu Dune. Dia de hoje, assim, tá perfeito pra usar também, hein? Hum... Perfeito. Abraço. Aqui eu vou com a Cláudia Gomes. Ainda não tenho nenhum clauque. Vou buscar na sua playlist os que podem me interessar. Eles têm tamanhos pequenos, como a Honrana? Beijos, perfumado, ela manda uma bicota. O clauque, ele... Ai, eu não sei se ele tem tamanho pequeno. Eu sei que ele manda decante. Ele tem bem de decante, viu? Depois você entra em contato lá. Ai, eu não lembro se ele tem tamanho pequeno, gente. Pra vender. Não lembro mesmo, viu? Temos interações. Talvez esclareça. É, quem sabe na interação, né? Aqui quem interage é a Carla Deusdara. Eu também não conhecia. Tem referências de marcas caríssimas. Como saber a fragrância? E agora? Ele manda uma bicota. Aí vem a nossa querida Patrícia Moreira. Não, mas o preço dele é mara. Ah, sim. Mas você sabe, olha, que de alguns perfumes aí, olha, que ele já me mandou o original junto, ele melhorou o perfume, hein? O Huggs mesmo, que é o Molecules One, que não fixa bem menos, ele colocou uma potência danada ali. O Roma, não, Roma não. O Roma é um contratipo do Tiffany & Coe. Da, da... É o Tiffany & Coe. Da Tiffany, né? Ele entrega muito mais o que o Clark fez. Ele me mandou o original pra fazer a prova. Entrega muito mais, nossa, que o original. É que o Roma, né, que é o da Tera, entrega muito mais. Então, é... E outros que ele me mandou também, o do Prelúdio, ele melhorou o Prelúdio, né? Ele deixou mais fresquinho. Tem muitos que ele manda o original pra fazer a comparação. E, realmente, ficou muito melhor. Então, você pode ficar sossegada, viu? Pode ficar sossegada, que claro, é garantia de qualidade. E agora vem a Raab interagir. Ele, vez por outra, disponibiliza decantes de 4ml no site. Conheci vários assim. Aí veio a Carla pra Raab. Decantes é uma boa mesmo. Mas são tantos. Gosto de fragrâncias mais confortáveis para o dia a dia. Como saber disso, realmente? Conversa com ele. E ele conta tudo. Você conversa com ele. Ele faz ali uma consulta com você. Assim, olha, você vai se apaixonar por ele. Só toma cuidado. Só toma esse cuidado aí, que é um aviso que eu te dou. Você vai se apaixonar por ele, tá? Então, já vai preparada. E a Raab interage novamente com a Carla. Esse conceito de conforto é meio relativo. Porque isso representa coisas diferentes para pessoas diferentes. Se você curte perfumes mais frescos, sugiro Prelúdio. Ele tem ótima performance e um frescor maravilhoso. Sim. Só não pode usar trocentas borrifadas. É. Um que a Claudinha sempre fala, mas eu não conheço, é o Hugs. Inspirado no Molecule One. Isso. Para quem gosta de almíscara, é uma boa pedida. Assista aos vídeos dela na playlist do Clauque e tire suas conclusões. Espero ter ajudado. Beijo, Raab. Nossa. Está definido tudo aí. E aí, qualquer dúvida, você conversa com ele. Ele vai te direcionar para o perfume perfeito para você. Viu? Abraço. No vídeo, Chihaz vezes Sansara. São parecidos mesmo? Claro que não, né, gente? Não sei de onde que tiraram essa ideia. Só para vender. Só para vender. Ah, mas agora tem contratipo do Sansara. Ah, agora ninguém mais engana as pessoas, não. Bem feito. Queriam enganar as pessoas. Ah, não engana mais, não. Bem feito. Quem veio foi DJV. Tem os dois, amo os dois, mas não acho parecidos, não. Então, toca aqui, que eu também tenho os dois, amo os dois, mas não tem nada de parecido. Onde já se viu enganar as pessoas desse jeito? Só para vender. Gente, o pessoal para vender faz qualquer coisa. Onde já se viu, onde já se viu. Que coisa feia, né? Bem feito. Tomou. Agora tem contratipo excelente do Sansara. Não vai mais enganar as pessoas. Ah, bobo. Abraço, viu? Aqui eu vou com a nossa querida Dani Luana. Cheguei. Estou aqui. Cláudio é demais. E manda três rostinhos amorosos. Amo. E tem mais aqui da Dani. Vou ver aqui em cima. Vamos lá. Tem o Prelúdio, o Frágile, Herbal, Bruma, Kisses e o Latife. Muitas amostras e decantes. Gostei muito dos lançamentos que recebi. As amostrinhas como Very Nice, Stunner, Velut, Belle Epoque. E tem outros aí pela rola de rio. Nossa, cada um mais lindo que o outro. Dani está com tudo e não está pra usar. Nossa, lindos, hein, minha querida? Lindos, maravilhosos. Um abraço. No vídeo, chegadinha a Shopping. Quem veio? A Fabiana Murray, a dona da loja. O link está aí embaixo, viu, gente? Primeiro comentário. Desculpe a demora em responder, mas estava auxiliando a minha mãe que está fazendo exames. Ela está bem. Aliás, melhor que eu, é somente rotina. Ah, maravilha. Por isso que ela está melhor que você. Ela faz exames de rotina, tá vendo, minha querida? Mas a médica dela mandou tanto exame que mamãe, a loja e as coisas da vida me afastaram do lazer da internet. Só estava usando a trabalho mesmo. Mas quero agradecer de coração a todos que comentaram aqui, que compraram, pois reconheciam os nomes e espero que gostem dos mimos que estão mandando. Ah, comprem lá, gente. Comprem lá na lojinha dela, se inscrevam, curtam. Pelo menos pra loja dela subir nas pesquisas ali e aparecer rapidinho pras pessoas, viu? Já ajuda muito. Beijos. Josinha, você mora no meu coração, igual a Claudinha. Pois sem vocês eu não teria tido a loja de fracionados. Muito obrigada. Ai, gente. E eu passei de novo ontem um hidratante que já acabou. E eu perguntei pro marido, lembra ou não lembra o Delina, né? E ele falou, lembra. Eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer os adinhos e vou falar desse hidratante que ele acabou, vai estar no acabadinhos também. Tá bom? E o acabadinhos vai ter de coisa de cabelo também, tá? Então, fiquem de olho. Abraço, minha querida. Maravilha. Maravilha a sua lojinha. Tô torcendo muito por ela. E aqui eu vou com a Lebe. Clauque. Top Clauque. Ai, que tristeza. Missão quase impossível. Roubadinha nossa de cada dia. E ela aplaude. Meus top 3 no momento seriam. Top 3, hein? Voice of the Sun. Prelúdio. Messier. Dama Rose. Relax. Ops. Teve duas roubadinhas. Será que alguém percebeu? Ah, não. A gente não percebe roubadinha aqui, não. Aqui a roubadinha aqui é obrigatória. A gente percebe se não roubar, né, marido? Sim. E temos interações. A Rabi. Menina, eu amei o cheiro do Messier. É Messier, né? Messier. Messier. Mas tu acredita que ele não fixou em mim? Pena. Um dos poucos dele que tive essa questão. Ah, pele e seus mistérios. Ah, pele e seus mistérios. Eu não conheço esse Messier ainda, gente. O pessoal fala muito dele. Aí veio aqui a Ale Bê para a Rabi. Sério? Nossa, que pena. É maravilhoso esse perfume, né? Manda ele para os espados dos perfumes por um tempo. O meu fixa bem. Dia todo tranquilamente. E o bichinho gruda na roupa. Ah lá. O seu deve estar meio rebeldezinho. Coloque ele para descansar. Quem sabe ele relaxe e volta com tudo. E ela manda um monte de abraços e abração. Abraço, abraço. Aí a Rabi. Ale, foi uma amostra que ganhei dele. Deixei descansar um bom tempo antes de usar. Ela já foi toda. Mas isso não diminui meu amor por calque. Toda marca tem os perfumes que não fixam na gente. Você acredita que o good girl tradicional simplesmente não fixa em mim? Olha que dodeira. Beijos, olha. Beijos, olha só, né? O good girl tradicional não fixa. Que coisa. Coisa de pele, né, gente? É aquela coisa do mistério mesmo, viu? E a leve é para a Rabi. Menina, como pode ser essa coisa de pele, né? Acontece mesmo. Mas que é uma pena, isso é. Messie é um dos meus amores da vida. Mas ainda bem que, claro, que tem muitas outras opções. E com certeza existem várias que vão dar certo para você. Ah, você é a primeira pessoa que me disse o good girl não fixa. Legal você compartilhar essa sua experiência com o perfume, porque só ajuda a reforçar que a questão de pele é realmente determinante. Eu que trabalho com perfumes, valorizo muito toda e qualquer experiência que as pessoas compartilham. Um abração e um ótimo final de semana para você e família. E manda abraço, ramalete de flores, um cafuné que eu não vi e uma joaninha. Aí vem o Julinho. Olha! Belas escolhas e aplaude. Aí veio a Márcia Lúcia. Alê, eu estou apaixonado pelo Dama Rose. Só comprei porque o Klaus falou que tinha certeza que eu ia gostar. Olha! Quero uma banheira desse perfume. E tomar banhos e banhos prolongados lá. E um monte de corações. Aí a Leber para a Márcia. Maravilhoso, né? Eu comprei o Dama Rose no lugar do Lost Rose, porque na época estava esgotado no site. Ele sugeriu o Dama Rose, porque são bem similares. Amei. Claudinho iria gostar dele também, tenho certeza. E um monte de rostos amorosos e beijão. E a Márcia Lúcia para ler. Ele é maravilhoso. Passei para trabalhar e um aluno só ficava assim. Fessora, você está cheirosa demais. Olha! Olha! Leia a frase com um delicioso sotaque mineiro. Vixe! Como que é o sotaque mineiro? E agora? Ai, 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 ai. Aqui é a Fessora. A Fessora? Você está cheirosa demais? Ela põe o gosto que ela ama, né? Não tenho dúvidas que Claudinha e Maria. Um monte de beijos. E a Leber para a Márcia Lúcia. E rendeu elogios com sotaque mineiro e tudo mais. E aplausos, ramalhetes, professora, escolinha. Professora Márcia, aluno que vai virar mais integrante do fã clube do Cláudio. Que beijo. Pois é, né? Já conseguiu mais um. E a Márcia Lúcia Paletê, ela alterna corações e flores. Ai, olha só, gente. Isso que é gostoso. Eu falo, interajam mesmo. É muito bom. É muito bom. Sai cada coisa, né? Uma maravilha. Ai, abraço, viu? Ai, que gostoso. No vídeo, o Rana Kameala, meus perfumes desta casa. Quais gosto, quais não gosto. Nossa, esse é muito antigo, gente. É muito antigo. E é lá do comecinho mesmo. Vixe. A Lúcia Helena Reis. Era bom colocar os links ou os nomes dos perfumes? Ah, minha querida, eles eram lá no começo do canal, quando eu não ia nem tirar o canal do ar. Não colocava mesmo. Mas nos de hoje eu coloco em tudo, viu? Pode ter certeza que tudo tem nome, tem link. Dá uma olhadinha ali no primeiro comentário fixado. Tem tudo que você imaginar, viu? Um abração. Vamos lá com o que eu vou aqui. Vou com o nosso Bruno Guedes. Ah, o Bruno. Está chegando, hein, Bruno? Aí ele coloca, oiê, meu. O que é esse bichinho simpático aqui, ó? Que ele põe, rosinha aí. Eixi. É bem bonitinho, né? É, daqui eu não estou conseguindo identificar, não. É, mas é carinho, né? Oi, meu bem, né? Minha querida, boa noite a todos. Cheguei morto com farofa. Uuuuh, nossa. Igual o período de Natal, depois de muitas horas de trabalho. Descansar a mente, sonhar com o dia que tem uma coleção de clauque, igual a Claudinha. Grande abraço a todos. E ele manda neve, nuvem, coração, arco-íris, estrela bichando e mais um carinho que eu não vejo. Ai, meu querido, olha, essa coleção clauque vale muito mesmo, viu? Que coisa linda. Um perfume melhor que o outro. Ai, eu deixei tanto de fora. Nossa, coisa linda, coisa linda. Nossa, você vai ter, viu? Você vai ter. Espera passar esse ano aí, que você vai passar nesse concurso. Vai passar esse ano, você vai ver só, viu? Sua coleção vai ficar linda também. Um abração. No vídeo... Ah, do perfumel, gente. Quando eu anunciei a parceria. Fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz mesmo, viu? Entrem lá pra vocês verem. A quem ganhou ouro, Rosilene M. Ela escreveu, ei, pôs festinha. Que maravilha. Aplaudiu. Que parceria, mais parceria pro canal, você merece. Ah, obrigada, minha querida. Um abraço. Aqui eu vou com a Lívia, que tem o sobrenome de uma música do Scorpius que eu sempre adoro, mas é pouco tocada, que é Now. Lívia, Now. Now, 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 now. É boa, é boa. É, deve ter Blackout de 82 a título de informação. Vamos lá? Não pode acordar. Não pode. Mas fica que foi ligeiro, né? Quais desses é bom para o dia a dia? Parque, românticos, no clica quente do interior e ela rola de rio. Olha, então, o Prelude é bom pro dia a dia porque ele é fresco, tem cheirinho de maçã verde muito gostoso, você pode usar em várias ocasiões. O Infine, bom, também, um pouco mais à noite, mas dá para usar durante o dia também, nem se não esteja muito quente. Aquele, o Intime, que é o Elisabe Le Parfum Collection, ele é mais para um ambiente, assim, mais sofisticado, como eu falo ali, né, o resort, todo chique, elegante, ele é o Elisabe para calor, mas não pode estar tão quente. Tem que estar um vento, alguma coisa assim, mas que ele é mais frutadinho. Então, para você namorar, se você gostar de uma coisa mais fresca, ele dá também, não é doce. Porque vai depender se a pessoa gosta de perfume romântico, assim, acha que é perfume doce. Eu não sei o estilo do seu doce, romântico, porque tem gente que acha que é doce, né? Tem gente que a gente até colocou aqui, eu não acho perfume doce, romântico, igual o marido também não acha. É, e se quiser um compartilhável também, o Dorange. O Dorange, só que ele é bem fresquinho, né? Sim, maravilha, e vai. E vai, né? O marido usou lá no solaço de ourinhos e ficou na pele dele. Ficou, perfil. Eu até falei no vídeo. Que perfume gostoso. Muito bom. São várias opções, viu, minha querida? Várias opções. O oásis, ele é mais à noite, mas é massa, mas é maravilhoso. Que é o deserto de Mojave, né? O espírito de Mojave. Ai, gente. Ai, eu começo a falar, não tem jeito. É tudo muito lindo, muito lindo, viu? Um abraço, minha querida. E tem mais, Lívia. Oi, Cláudio, esse do Oasis, Mojave, Ghost, lembra o Chance Tendry? Não, 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 totalmente diferente. Totalmente diferente. Nada, nada a ver, viu? Nada, nada a ver. Esse Mojave, né, que é o oásis, ele é mais misterioso. Não tem nada a ver de bruxudo, não, sabe? Mas ele mostra uma amplitude, assim, a gente sente uma maciez, uma coisa diferente. Bem diferente, viu? Bem diferente. Vale conhecer, viu? Vale conhecer. Um abraço. Aqui na prata, Julinho. Olá, Claudinho e povo lindo do canal. Quero saber dessa nova parceria. Fala logo, Claudinho. Vamos ver juntos, sim. E mandou o Linho de coração. E aí, ele assistiu e veio. Não conhecia essa casa de decantes. Pois é, né? Eu também não conhecia. Falei pra eles, olha, não conheço? Não, a gente tá começando. Mas estão oferecendo muita coisa. Já fiz meu cadastro porque também gostei. Não é bobo, né, meu querido? 10% de desconto é bom e a gente gosta. Isso mesmo. Tenho comprado muitos decantes e isso tem me ajudado demais a escolher melhor. Obrigado, Perfumel. Seja bem-vinda. Mandou festinha e mandou o Linho de coração. Seja muito bem-vinda mesmo. Espero que vocês vejam lá, gente. Porque, olha, é muita opção, viu? Muita opção. Realmente, 10% é bom, hein? Oh, coisa boa! E além da variedade, que qualidade de embalagem e de borrifador. Nossa, é muito bom. Muito bom. Muito bom. Entrem lá pra mim. Um abraço, meu querido. Que bom que você gostou. E eu, como sou invejoso, já vou aqui com ele. Vai do Julinho também, Alain. Eu vou de urso também. Top sem roubadinha não é top da Claudinha. Cheguei pra saber tudo. E ele manda um flash coração vermelho e azul e um... O que é isso aqui? Joinha? É um joinha, né? É um paz e amor, né? Antigamente era paz e amor. Hoje em dia, não sei se é a mesma coisa. Se teve uma releitura disso, né? É verdade. E o nosso urso continua. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aplausos pras suas escolhas. Não deve mesmo ter sido fácil. Dos que tenho no momento, meu top 3 é Pelargon, que foi meu primeiro clauque. E o primeiro clauque a gente nunca esquece. Nunca, que o meu foi o My Club, né? Ai, do fã de Fendi, coisa linda. E carinha simpática e piscadela. Mesmo porque eu não consegui parar mais. Ler Vivant e Redentation. Roubadinha pro Wood Mazing e Egemony. Olha! E prêmio Nobel de paz para o Relax. Olha isso. Ele põe uma pombinha da paz. Oscar do ano para o Prelude. No meu caso, nem foi roubadinha. Foi assaltinho mesmo. Mas é. E vocês viram quanta coisa ele tem tudo que se dá e eu não conheci nenhum. Clauque tem muita coisa, gente. Ai, menino. Vai ter mais coisa aí no site. Vão sempre dando uma olhadinha no site. Que vira e mexe, ele vai dar uma atualizada, viu? Ele vai repondo, vai acrescentando. Então, dêem sempre uma olhadinha lá, tá bom? E temos interações com o nosso Julinho. A Patrícia Moreira. Foi assalto ao Banco Central. Ele rola o que vira. E o Julinho pra Patrícia. Rolando de ir. Foi mesmo. Morasse mais perto do Paraná, pronto, né? Sim. E tem mais ursinho aqui. Vamos lá. E aí... Claudinha, dos novos, quero te falar o que estão no topo da lista. Ceylon, Charlie, Arcade e Dosserro. Falei certo? Acredito que sim, né? Não conheci nenhum ainda. Ou então, doceur, né? Doceur. Por enquanto, né? É doçá, né? É doçá. É simpático, né? E vamos lá. Ele fala, obrigado pelo vídeo. Beijão pra você e lindezas do canal. Abraço, meu querido. Nossa, quanta coisa linda. E temos interações. Vamos lá. Do André Masson. Oiê, pode me contar suas impressões sobre o Ceylon e o Charlie? Comprei o Charlie, mas não fixou bem na minha pele. Ah, vamos ver. E vem a Raab. Já provou o Lush, Julinho. Não sei se ele é novo, mas achei muito interessante. Daqui uns dias, testo ele direito. E o Julinho veio pra Raab. Já conheci Raab. Muito interessante mesmo. Mas como são muitos, falta testar mais. Ah, não dá tempo, né, gente? Não. É. Beijão e vamos que vamos de calma. Que ele manda uma bicota. E o Julinho pro André. Oi, André. Os dois que eu conheci por amostra e gostei logo de cara, inclusive o Charlie, é bem semelhante ao original. Mas como a performance, não posso dizer, porque só testei o cheiro mesmo. Você já tentou deixar ele descansar uns dias? Depois me conta e manda carinho e coração. Aí o André pro Julinho. A fragrância é uma delícia mesmo. Ontem usei ele pra mais testes e recebi elogio de duas pessoas aleatórias. Olha! E aí ele deu risada. Deve ser fadiga olfativa de tanto cheirar perfume mesmo. Obrigado. Pode ser. Aí o Julinho no feedback pro André. Acontece isso mesmo. Eu deixo fitas olfativas com os perfumes do lado onde trabalho. Pra ficar cheirando essas maravilhas o dia todo. De nada. Também quero elogios com o Charlie. Em breve vou adquirir. Olha que delícia. Não conheço esse. Mas pelo que estão falando aí, coisa linda, hein? Coisa linda. Olha! Que bom, né? Saber que tem tanta opção boa assim. Ai, gente. Que gostoso. Aqui vamos pro bronze, né? Abração pra todos esses meninos e meninas aí. Isabela Pimentel. Parabéns, Claudinha. Ah, minha querida. Obrigada. Aparecendo de novo. Que bom. Eu tô meio sumidinha. A gente sentiu falta. Segui com. Vem mais, minha querida. Vem mais, viu? E a mamãe da Isabela, né? Abraço. Aqui eu vou com a Viviane Ramirez. Amo o Clauque. Ela manda um coração. Quem não ama o Clauque? Nossa. Quem não ama é porque não conheceu ainda. E a Viviane continua. Não tenho hugs, oases, íntime, mamba, infine, kisses. Nem azalor no site. Ah, então. É o que eu acabei de falar, viu? Ele vai atualizando aos poucos. Assim que tudo estiver na ordem. Parte burocrática. Ele vai muito atento a essas coisas. A gente fica, sabe, assim, em cima mesmo. E aí ele vai atualizando. Por isso que eu falo. Vai entrando todo dia. Dá uma olhadinha. Que o seu vai chegar. Aquele que você quer vai chegar. E temos interações. Da Raab. Viviane, alguns deles provavelmente voltam. Conversei com ele esses dias. Ele está com sérios problemas com as embalagens. Por isso que ele está voltando as coisas aos poucos. Beijos. E a Viviane veio com a Raab. Obrigada. E a Márcia Lúcia. Para a Raab. Exatamente. É. Ele está, assim, gente. Ele é muito perfeccionista em tudo. Tudo, tudo. Então, se não estiver do jeitinho que ele quer ali, não tem jeito. Não vai. E ainda tem a parte burocrática. A parte de logística. Sabe? Um monte de coisinha aí que a gente não fica sabendo. E atrapalha. Então, quando tudo está do jeitinho que ele quer, ele não vai pôr no site. Então, vai pôr aos pouquinhos. Vai dando uma olhadinha todo dia lá, tá? Igual você tem que dar todo dia uma olhadinha aqui, porque não é sempre que o YouTube manda. Sim. Tá bom? Um abração. Um olhar na Cláudia e um olhar no Cláudio. Exato, exato. Carolina e Vale. Parabéns, Claudinha, pela nova parceria. Aplaudiu. Mandou um Tamo Junto, um coração, um girassol e uma estrelinha cintilante. Ah, muito obrigada, minha querida. Abraço. Aqui eu vou com o Viviane também. Só que a nossa Viviane e Santiago. Ah. Claudinha, 20 mil, com cinco corações, like do coração, com caixinha de presente e lacinho. E ela aplaude, manda preces, corações, caixinha de presente e lacinho que ela adora. Ah, minha querida, muito obrigada. Muito obrigada. Peraí, deixa eu ver se tem mais aqui da Viviane. Não. Momento like, gente. Não se esqueçam de dar o like e de compartilhar pra alguém aí, tá bom? Que vocês sabem aí que é legal, tá? Não? Não. Abraço. Rosilene M. Claudinha, fui passear no site e amei. Ah, eu não falei, gente? Tem muita coisa lá, viu? Tem decantes de muitas marcas de contratipos e perfumes nacionais. Avon tem amostra até das linhas mais baratas. Viu, gente? Olha lá, eu não falei. Tem muita coisa. É muita oferta lá. Olha, dá pra escolher muita coisa. Beijos e rumo aos 20 mil. E aí vem os cactos, o girassol, a baleinha, a corujinha, a estrelinha cintilante e coração. Ah, minha querida, um abraço, viu? Aqui eu vou com a Patrícia Moreira. Meu top cloud. Um. Ojar. Ojar. Dois. Será que é moncador? Ou moncadê? Vou saber. Ou moncadeal? Por que não? Ah, então é moncador. Moncador? É. Seria como montrô? Não. Não, né? Mas estamos dentro lá. Três. Rubor. Rubor. Olha o rubor, gente. Lindíssimo, hein? E o melhor de todos. Amo. E com um monte de corações. Que esse é o seu carinho. Ela ama demais. Nossa. Ela ama muito. Nossa. Um abraço, minha querida. E temos interações. Não teve roubadinha? Não. É a Patrícia Moreira. Tô falando. Tô falando que quando não tem roubadinha que a gente nota. A Patrícia, ela só perde a linha com os bichinhos, né? Mas quando não tem roubadinha, a gente nota. Você tá vendo? Falei. Aí a Rabi falou. Meu Deus. O Jara é bom demais. Eu não conhecia ainda. E o Julinho. Moncador? Não podia faltar no seu top. Tá vendo, gente? É muita coisa. O pessoal fala. Eu nem conheço. É muita coisa. Lindíssimos. Um abraço. Sueli Falador. Uau. Decantes. Isso, minha querida. Decantes. Com 10% de desconto. E muitas opções, hein? Muitas opções. Entrem no site lá pra ver, viu? Quase seria descontes, né? Descontes. Abraço, minha querida. Vamos lá. Aqui eu vou com a Rabi. Claudinha. O Clauque roubou meu coração perfumado. Ah, pois é, né? Ele roubou meu coração também. Olha, faz tempo, viu? Ele não vai devolver, não. E ela rola de rir. Tarefa hercúlea. Basicamente impossível fazer um ranking de Clauque. Meus favoritos até agora são, sem ordem, Amulete. Adoro. Foi meu primeiro frasco dele. Amei de paixão. Um dos perfumes mais versáteis da minha coleção. Muito lindo. Era pra estar também, viu? Prelúdio. Outro amor. Vou me acabar em ele quando o verão chegar. Amo as maçãs que o Clauque roubou da quitana e colocou nele. Exatamente, gente. Essa imagem ficou na minha cabeça. E olha, é incrível, né? É, Clauque, o terror da quitana. Quem não pegou a referência, olha os comentários do vídeo que a Claudinha resenhou o prelúdio. Exato, gente. Olhem lá porque tem riquezas nos comentários, viu? Riquezas. Peguem lá, peguem lá. É um fresco de presença, cheiro maravilhoso e ótima performance. Depois ela vai com o Prunos. Prunos. Um dos gourmands mais maravilhosos da vida. Não é óbvio, nem diabético. Marido elogia quando usa. Olha, isso é bom, né, minha querida? Depois o Desert Rose. Rosas com wood mais acertadas que conheci. Perfume que me fez destraumatizar da nota. Da nota wood, né? Pois é, porque tem uns woods aí que são bem tensos, né? E agora estão mexendo com esse wood pra deixar ele um pouquinho mais. Porque o wood sozinho por si só é bom, né? E ela continua. Tô com vários decantes e amostra dele aqui. Inclusive do Belle Epoque. Ai, que lindo. Que ainda não testei porque a Covid me pegou. Graças a Deus não levou meu olfato embora. Dei uma provadinha no Lush e gostei. Louca pra meus sintomas passarem 100% pra eu poder me jogar neles. Beijos e Claudinha 20k. E ela alterna bichanos e baleias. Ai, um abraço, minha querida. Que passe logo. Que já tenha passado. Pra você aproveitar todos os seus perfumes e ser muito feliz com eles. E vem contar mais pra gente, né? E temos interações. Do Julinho. Um monte de aplausos. Coração. Cor de maravilha, que eu sou dessa época. Cor de maravilha. Cor de maravilha e azul. Aí a Márcia Lúcia. Oi, Rábio. Você está bem? Boa recuperação. E um monte de picota. Aí a Márcia Lúcia falou. Eu preciso falar do Prunos. Lembrando que não sou amante de perfumes doces. Menina. Vamos lá, peraí. Raios, falhei aqui. Menina, ele me enviou uma amostra. Que bomba. Que potência. Fiquei impressionada. Olha. Aí a Rábio com a Márcia. Estou bem, sim. Obrigada por perguntar. Eu e marido pegamos Covid. Eu primeiro e ele depois. Nossa, que horrível, né? O meu exame deu negativo. Mas o dele deu positivo. E os sintomas são os mesmos. Provavelmente eu estava com a carga viral baixa. No dia do meu exame, deu um falso negativo. Ah, pode ser. Acontece. Mas estamos recuperando bem, graças a Deus. Aí a Rábio pra Márcia. Prunos é show demais. Tá vendo, gente? Só elogios, né? Só elogios. Aí melhoras pra Rábio e pro esposo, né? Sim. Abraços, abraços pra todos aí. É... É... Opa, peraí. Flor. A parceria é boa por causa dos cupons de desconto. Claro, minha querida. Use à vontade. Que maravilha. Decã de todas as marcas. Então, minha querida, tem muitas marcas lá. Não sei se todas, né? Porque tem muita coisa lá. Entra no site, dá uma olhadinha. Mata a curiosidade aí. E depois vem contar pra gente o que achou, tá bom? Um abração. É... Decãs Perfumel, Ana Preci, sem moderação, né? Sem moderação. Agora aqui eu vou com Kit Carson. Kit Carson. Um sábio perfumólatra falou sem nenhum recalque. Dupla dinâmica essa da Claudinha com o Claudio. Ah, que bonitinho! Que bonitinho! Dupla muito boa! Ele vai. Abraços, like cheio de bom humor e a talento puro. Sim, senhor! Sim, senhor! Ai, Cláudio é maravilhoso, maravilhoso. Um abraço. E temos uma interação aqui da Lebe. Um monte de aplausos. Ai, ai, que gostoso. Abraço. Lucimar Lopes de Oliveira. Mandou muitos corações, olhinho de coração, corações mesmo. Aplausos e beijinhos de coração. Ai, minha querida, muito obrigada. Obrigada, um abraço. E aqui eu vou com a Zulequinha. Bom dia, Claudinha e lindezas do canal. Vixe! Top difícil de fazer. Mas foi, né? Foi. Beijos, flor e namastê. E ela manda namastê. Flores, estrelas, corujinha, coração púlpura, girassol e baleia. Abraço, minha querida. Muito difícil. Muito difícil. Mas foi. Eu fui. E tem mais o Lequinha. Esse fã de Fendi deve ser incrível. Ah, maravilhoso. E o Mojave Ghost é maravilhoso. Quero. Aliás, eu quero tudo. Esse mago é demais. Beijo, paz profunda e tome cafunela da Zuleika. Deixa eu ver se tem mais dela aqui. Corrigindo. Eu quero tudo. Menos esse com cheiro de hospital. Ah, o Mamba, né? É. E o Bacará Rouge. De hospital quero distância. Não tem perfume que venha aquele cheiro. Obrigada, Claudinha. E rumo aos 20 mil e mais cafunelas. E Zuleika, ele é gostoso. É incrível. Mas ele é gostoso. Como é que pode, né? Mas eu entendo, minha querida. Eu entendo. Abraço. Fabiana Murray. Bem-vindos à família Perfume Nosso. E já fui lá fuxicar. Belezinha. Abraço, minha querida. Aqui fala, querida, a nossa Josinha FBI. Ah. Por isso que eu falo. Diante de um vídeo desses, dá muita vontade de ser milionária e sair comprando essas maravilhas. Como não sou, vou pegando os decantes e conhecendo. Já fiquei feliz por venderem os decantes numa loja confiável. Ah, sim, sim, sim. Porque ele mesmo já vende, né, gente? Dele mesmo. Então, já comprem direto dele, né? E ela manda agradecimento e um monte de lindos corações. Ah, abraço, minha querida. Cíntia Fernandes. Muito legal. Parabéns por mais esta conquista. E mandou beijinho de coração. Ah, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Aqui eu vou com a Márcia Lúcia Pereira. Oi, pessoal. Tá aí o tipo de missão que acho impossível. E rola de rir. Só daria certo se eu fizesse o top do dia. Da vida. Do Cláudio. Cacacá. Jamais no dia de hoje. Vamos lá. Jamais. No dia de hoje meu top seria. Sem ordem de preferência. Dama Rose. Ela põe no coração. Infine. Frágile. Que é o Melhora, né? Prelúdio. E o contratito do Lorde Chloe. Que foi agraciada pelas deusas do universo e conseguiu a raspinha do tacho. Hoje é isso aí. Ontem seriam outros. E amanhã, com certeza, a roda gira outra vez. Um beijo e ela manda uma picota. Um abraço, minha querida. É difícil, gente. Nossa. Que bom que vocês estão percebendo como é difícil fazer top. Quem gosta mesmo de perfume, é difícil. Aí é fácil pegar. Ah, vou pegar esses um aqui e falar que eu gosto e pronto. Mas quem gosta mesmo, é difícil, viu? Abraço. Bruna Chagas. Olá, Claudinho e família. Eles são uns fofos mesmo. Eu estava louca para experimentar aquele Jardim de Graça. Jardim de Graça e da OUI. E pedi na Perfumel Decante e me apaixonei. Já comprei até meu vidro de 115ml. Olha que legal. Olha que bom, minha querida. Que bom. Mandou muitos beijinhos de coração. O mar. E solzinho. Ah, que bom. Um abraço, minha querida. Que bom. Usa o cupom do canal para ter desconto, viu, gente? Não vem e não joguem para lá essa oportunidade, não. Um abração. Aqui eu vou com a nossa Fabiana Murray. Amei os óculos. Ficou jovial e estiloso. Bem anos 80 com 50 no formato. Amei. É. Realmente ficou. Ah, um abraço, minha querida. E a nossa querida continua. Vamos lá. Eu só tenho quatro dele. Que são o Bezevolê. Bambugute. O Atale dele. E outro que esqueci o nome. E estou com preguiça de ver. Mas tudo zero açúcar. Como sempre, bem dais. Ah, muito bom, né, minha querida? Muito bom ter. Quatro do Cláudio já é um... Sabe, já é ter muita coisa boa. Abraço. Zuleika. Não conhecia. Achei o nome bem legal. Perfumel. Bem embalado mesmo. Depois conta tudo. E colocou risadinha. Beijo, lindezas. E rumo aos 20 mil. E que também colocou. Eu também agradeço. Casal 20 do coração. E colocou dois corações. Bom estar aqui. Abraços e paz profunda. E mandou lá. Os namastês. As flores. As notas musicais. As estrelinhas. Os girassóis. As borboletas. Mais coração. E baleinha. Um abraço. Um abraço, minha querida. Ai, que gostoso. Um abração, viu? Aqui eu vou com a Paula Rampinelli. Clauque não tem nada o que dizer. Perfeição. Obrigada, Claudinha. Abraço. Um abraço. Clauque é maravilhoso. Monetaka e Gushi. Com aqueles emojis que ele sempre manda. E o like dado. Um abraço, meu querido. Aqui eu vou com o Maxine. Maxine. Faz tempinho. Agora está voltando a conversar, né, meu querido? Muito bom. Esses perfumes são a cara da riqueza. Dá vontade de ter todos. E rostinho amoroso, coração. E três coronas. Ah, abraço, meu querido. Abração, viu? Kit Carson. Vamos ver. Nas palavras... Nas palavras da Cileide. Gente do céu. Agora a Claudinha tem parceria com a perfume. A Cileide. A Cileide. A Cileide do Dr. Pimpolho. Você escutou o que a gente gosta, né, Kit Carson? Você escutou o que a gente gosta? Nossa. O Dura fala igual a Cileide, né? Como é que é? Gente do céu. Como é que é, Maril? Como é que é? Gente do céu. Agora a Claudinha tem parceria com a perfume. Não é assim. Não é assim. Gente do céu. Abraços. Like notório. E o que faria o Dr. Pimpolho sem ela no escritório? Exato. Mas 20 anos de empresa. Ele vai mandar embora? Mas de jeito. Eu tenho que pagar. Muito bom gosto. Você quis curtir o Dr. Pimpolho. Mas a gente falou. A gente já falou várias vezes aqui. Ele deve ter visto, né? É muito engraçado. Nossa, gente. A gente ri muito aqui em casa. Abraço, meu querido. Gente do céu. E aqui eu fechei a fatura. Acabou aí? Aqui tá acabando. Então vamos lá. Nátaly Barzaglini. Eu voto em folhas de figo e violeta. Ah, minha querida. É gostoso. Mas eu vou fazer dele também, viu? Fica de olho. Achei divino quando senti na loja. Quero ver as percepções da Claudinha. Pena o preço não ser muito atrativo na Marroga. Ai, tá caro, né? Aquela linha cara. Mas um decano seria bem interessante. Abração. E mandou beijinhos de coração. Pois é, minha querida. Eu também achei caro. E eu não falei, eu não vou comprar não, né? E agora teve essa oportunidade. Ah, eu gostei. A gente tá gostando aqui por causa desse zíper. Eu tenho uma alergia dessas coisas que vocês não têm ideia. Mas é realmente, viu? Ele é gostoso. Mas eu vou falar mais dele sim, porque tem a performance, né? E aí que a coisa pega, tá? Então eu vou falar dele sim, tá bom? Fica de olho. Um abraço. Regina G. Mandou uma flor. Obrigada, minha querida. Um abração. Smell like Paris. Né? Faz o essencial único. Eu tenho até backup de tanto que amei. Olha. Será que ele parece o Farway? Olha, minha querida. De primeira ali, eu não achei parecido não, viu? Mas foi a primeira impressão, eu não mexi mais. Deixei descansar, tá? Não conheço o Farway. Alguns acham que sim, outros acham que não. Queria saber muito sua opinião. Então, de primeira impressão, não achei. Mas eu vou testar sim e vou falar com toda certeza depois, tá? Fica de olho, viu? Então olhem lá no site, tá, gente? Vejam lá que vale bastante. Aqui acabou também. Então vamos acabando por aqui. Muito obrigada por terem vindo conversar. Que interações lindas ali. Vocês viram, adoro, gente. Adoro. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.